Em plena corrida contra o tempo para evitar um conflito em sol europeu, aviões russos e bielorussos conduziram exercícios militares não longe da fronteira ucraniana. De acordo com o Washington Post, a invasão russa pode mesmo estar iminente. No cenário traçado, Kiev seria tomada em apenas dois dias e poderiam surgir mais de cinco milhões de refugiados. Com a diplomacia em alerta vermelho, Emmanuel Macron foi a Moscou falar com Vladimir Putin com o objetivo declarado de desarmar a bomba, que seria uma eventual ofensiva. Entendo que há uma preocupação comum sobre a segurança na Europa. Gostaria de agradecer à França por participar ativamente na tomada de decisões fundamentais a esse respeito. É o que tem acontecido desde o início das nossas relações. Tenho o prazer de ter a oportunidade de um debate profundo sobre todas estas questões e de começar a construir uma resposta concreta, quer para a Rússia, quer para o resto da Europa. A resposta mais útil é de evitar uma guerra e consolidar a confiança, a estabilidade e a visibilidade entre todos. A Alemanha, que tem sido amplamente criticada pelo distanciamento em relação a este assunto, não deixou desta vez a França como a única protagonista. A ministra dos Negócios Estrangeiros, alemã Annalena Baerbock, esteve em Kiev, onde declarou que defende inequivocamente a integridade territorial da Ucrânia. E o chanceler alemão, Olaf Scholz, deslocou-se a Washington para dialogar com Joe Biden. O presidente americano foi elucidativo. Caso haja uma invasão russa, o gasoduto Nord Stream 2 deixará de existir, afirmou. Em modo pré-conflito, vários países da NATO continuam a posicionar-se. O Reino Unido vai enviar um contingente de mais 350 soldados para a Polónia, enquanto a Alemanha reforça em número idêntico a presença militar na Lituânia.